SPA 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 Derigência, SPA Um brinde, vai Um brinde SPA Da hora, da hora Sou torcigando pra beijar Meu, tá todo mundo olhando Vai Mas eu acho que não rola Os caras Vamos dançar um pouco SPA Um brinde Um brinde SPA A gente tá parecendo os adolescentes, vai 13 anos Se tem aula amanhã Posso te encontrar no recreio Nossa, mano, nossa Brisei muito agora Um brindezinho, um brindezinho, vai Confundi os cabelos Vou conversar agora com o Nego Di Procurar uma dupla pra mim Na prova Até mais O que eu falei pra ele Não, meu amor Não, você não vai comer Na mesma mesa que eu Pode levantar Ah, comigo não Respeita a mamacita Não olha na cara de mamacita Agora eu tenho muito respeito Muita humildade Porque eu sei que tudo Que eu falo aqui dentro Tem peso duplo lá fora Que eu sou muito mais famosa Tenho muito mais seguidores Gente, quem é loucas? Né? Aliás, essa garota tá me irritando Porque eu não tinha uma educação diferente Gente, eu não gosto de gente Falante Irritante Pegajosa Ah, eu nunca fiz isso Parece só Você tá me deixando tão constrangido Que eu tô falando pra dentro Ninguém mais tá entendendo o que eu tô falando É monstro isso? De novo? Isso aí é crossfit Segurar essa barra Ô mãezinha, perdoa, mãezinha Vai, Caio Foi pelo ou não? Acho que vai dar Penalidade máxima Olhe Não venha Ressignificar Minhas palavras Aliás, lhe dei permissão pra me imitar Então vamos relembrar O esquema do Big Phone Vai ser assim Ele vai tocar hoje Durante o programa Depois o segundo Big Phone Vai tocar No próximo ano bissexto Durante o mês de fevereiro Num dia primo Simples Todo mundo entendeu Como é que funciona? Então vamos receber agora Ela A nossa participação da semana Que é o mamífero aquático De corpo hidrodinâmico No diminutivo Vem pra cá Foquinha Vamos ver Chamou meu anjo O clima deu uma pesada Essa semana no BBB Mas Foquinha FBI Tá aqui com um dossiê De momentos memoráveis Que talvez você não tenha percebido No meio de tanta confusão Olha, a Poca pode ficar bastante tempo off Mas quando a mãe tá on Queridos, mostra habilidades Que nem a galera do Big Bang Theory Consegue explicar Agora o momento de total sintonia Entre o nosso chip preferido Ih, não, 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 editor Tô falando do Cadolfo, né anjo Que tem uma química Que a gente não vê nem Na série Chipados É muita conexão Isso é duro Mas não são só os agrobóis Que se atraem não, tá? Os que ficaram isolados Depois dessas brigas todas também E se aquele ditado Quem canta seus males espanta For real Os dias de glória de Lucas e Juliette Tão chegando Vai, 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 Juliette Vai, 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 Juliette Agora, ó O clima ficou tenso entre os brothers Tá precisando dar mais umas risadas Pra aliviar? Você também pode assistir Séries de comédia Aqui no Globoplay Tem Jovem Sheldon Modern Family Vai que cola E óbvio O Sinta-se na casa Até a próxima É nóis O Saquinda vai pegar fundo Vai Acabou, bossa Que esbate-boca Rolê de Globo da Morte Cai de pau quebrando Cai de pau quebrando Cai de pau quebrando Motos tralando É, uai Escapamento estourando Ficando vermelho Cuideira passando por riba da semente Semente Gastalhando a boca com estaca de pau quebrando os dentes e tudo Rebentando arame Tarator trabalhando com óleo de cabana, motor fundinho É, uai Biela batendo É Engrenagem empenando É Cano de trator engastalhado É Cavalo saltando, pulando Carol Conká agarrando Bill Partindo pra cima cheio de braço, querendo dormir junto Ganhando pedido lá fora de jacques Gastalhando a mãe do rapaz fazendo novena no meio da noite Não Todo mundo deixando o Lucas e Juliette de lado Negudi desmerecendo o Lucas Que deu pra ele liderança naquele trem É Projota fazendo as rimas com o Lucas nada a ver Que é fã dele Saquina vai pegar fogo É Aí galera, aí galera, agora é minha vez Agora é minha vez na rima e vamos lá Ídolos conhecidos Camarote e Oxepa Ganham, perdem seguidores Entre a fama e a soberba Falam contra opressão Mas oprimem o irmão Apenas um menino Largado na solidão Com medo do paredão Chamado de pivete Virou o alvo da maldade Junto com a Juliette Somos todos aprendizes Lá vem a lição final Perde a batalha Quem se compara ao Mano Brown Ganhei, quer dizer Perdi Sinta-se na casa do BBB 24 horas ao vivo com o Globoplay